O levo é da firme, não é destes altos de um Andarinho, refletinho, de que de cara é mau Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão És o meu gosto, és o meu, minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração És o meu gosto, és o meu, minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração Ó ferreiro, guarda a filha, não a deixes ir à rua Andarinho, refletinho, que quer que ela seja sua Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão És o meu gosto, és o meu, minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração És o meu gosto, és o meu gosto, és a minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração Ó ferreiro, guarda a filha, não a filha, tranca a porta Andarinho, refletinho, que quer que ela seja sua Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão És o meu gosto, és a minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração Ó ferreiro, guarda a filha, guarda a filha, vem guardada Andarinho, refletinho, que quer que ela seja sua Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão Ai sim, ai sim, ai não, ai não me põe a mão És o meu gosto, és a minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração És o meu gosto, és a minha paixão Há-me sempre, toda a vida, todo o meu coração Ai sim, ai sim, ai não, ai sim, ai não, ai sim, ai não me põe a mão Ai sim, ai sim, ai sim, ai não, ai sim, ai não, ai sim, ai não me põe a mão